Salve, salve, salve galera do canal EDSWR Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente, me chamo Edson e antes de tudo já sabe né galera, deixa o like gostoso, compartilha o vídeo e ativa o sininho de notificações para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente aqui do canal, beleza galera? como vocês estão, né? espero que todos vocês estejam bem e quero deixar um salve para a galera aqui do canal todos aqui dos inscritos do canal que estão aqui ajudando compartilhando, deixando o like só agradeço, só agradeço o coração mesmo e é isso aí, tamo junto né? tamo aqui galera, no test serve né? depois da viagem né? na nova viagem do jogo que é cobras voadoras ihihih aqui ela, aqui ela olha a cobra voadora é que sim galera, vamo lá o vídeo de hoje é o vídeo de titã dessa semana né? é com o ox o ox com o minos com as armas ox então é o ox e minos ihihih rimou rimou ox e minos beleza? as armas de gelo as criogênicas cara né? e com o piloto e yang li aqui mais uma vez testando o minos com o piloto né? vou mostrar as habilidades que eu coloquei aqui no piloto essas três primeiras habilidades aqui fight to the end já vem né? pilar off the world no pain no gain já vem vou botar aqui mestre armeiro minos 5% minos provoca maiores danos em arma pra aumentar o dano da arma senti uma diferença enorme cara esse 5% aqui especialista em armadura minos minos aumentou a durabilidade não senti muito não mas botei mais vida pra mim mecânico minos minos eu botei pra mim ficar me curando né? então ele fica consertando aí 0,7% de cura espião minos minos tem velocidade aumentada mas seu dano de arma reduzido em 10% como eu tenho 5 aqui só diminuiu 5% por enquanto mas cara vocês vão ver nos gameplay aí que o bicho tá rápido cara delícia viu cara? se você focar aí no minos minos com velocidade cara o bicho ficou pau na velocidade cara pense especialista explosivos cara a ox tem um raio de explosão maior isso aqui também fez grande diferença cara que quando essas armas tem a explosão né? tem um respingo então aumentou em 2,5% ali eu acho que o sei lá o metro não sei isso aí que aumenta a expressão né? igual aquelas armas as armas de míssel que a galera usava eu não me lembro agora no robô se você lembra deixa aí então ela quando ela explode assim do lado de uma parede então tem um respingo então essa habilidade aqui aumenta a área de explosão do respingo então mais cara vocês vão ver também que fez uma diferença muito boa dono da rua pra aumentar a velocidade mais ainda né? titã slayer menos menos em cresce né? é é aumenta né? acresce aí acrescenta se for dou dano contra titã em 6% muito bom destroy primário menos tem é menos em cresce a primeira habilidade da macho eu acho que isso aqui a primeira deve ser de correr né? o velocidade dela que eu não sei qual é a primeira habilidade qual é a segunda mas creio que seja de correr galera mas se for do reflexo beleza que aumenta o dano do reflexo né? um dos dois aumentou o dano mas acho que é de correr beleza? best sack cara eu não sou eu não entendi muito bem daqui eu vou testar when minus do rate drop 5% menos o dano em cresce 50% cara eu acho que isso aqui fez uma grande diferença quando a cada 5% de vida perdida talvez você encresce a porcentagem de dano eu vou depois vou traduzir isso aqui pra mim ver direitinho mas cara eu acho que fez a diferença que aumentou o dano sim cara das minhas armas beleza? desculpa aí cara eu não sabia porque o meu inglês é horrível então guerreiro obstinado quando o minus tiver 30% de durabilidade ao menos ganhará mais posse de defesa isso aqui foi muito útil útil beleza? muito útil mesmo então essas são as habilidades que eu escolhi pro meu minus se você testa de outra forma show de boa tranquilo mas eu testei essas aqui se você quiser dar pausa aí pra ver as habilidades aí show chegou a nova piloto que é a pilota do para teste também do Hulk mas aí uma outra oportunidade eu posso até fazer o Hulk com o piloto dele né esse piloto aqui acho que é universal por enquanto o Ang Lee mas a do Hulk chegou Hulk aí eu testei com as Ox né nível 25 dando esse dano aí 3300 de dano acho que aumentaram o tempo de recarga dela não lembro se era 28 segundos estou percebendo que está demorando mais um pouquinho módulo Cannibal Reactor On Slout Reactor Titan Anticontrol e Damage Controller todos os nível 25 então essa aqui foi a configuração do Minus cara e vou dizer uma coisa a você são 4 partidas 4 gameplay as primeiras são fracos mas a última gente que Minus cavernoso cara com essas armas cara ou armazinha apelona gente pra robôs pra titãs ruchador cara mesmo amigo é apeloso 300 metros vocês vão ver aí na última gameplay se você ficar até o final espero que você fique né cara o Minus lá dominou a partida geral cara good like e assim vai então vamos embora para as gameplays simbora gostosinho nas gameplays e é isso aí beleza tranquilão vamos embora bora lá galera começando aqui já freneticamente na primeira batalha aqui gostava de Tchengjeng Tchengjeng né estamos aqui com o chifrudinho o Minus vamos lá chifrudo congelente olha que delícia olha que vem o cadeirante o cadeirante vai levar olha lá para aqui que para você é vergonha o cadeirante perceba aí cara olha o anglozinho olha lá para aqui que essas armas estão gente que o absurdo cara vou tentar matar esse rapazinho aqui que é uma cobra voadora cara né o robótese conseguiu dar asa a cobra caraca mano que jogo sinistro cara fazendo cobra voar meu irmão é é isso aí o robótese mas perceba aí galera que ele está mais rápido como eu disse a vocês ali olha o número aqui do lado esquerdo quem vai pular aqui já já por cima de mim o gás o gás não o charanga daqui a pouco o charanga chega com com as duas olha aí ele aí com a évora não não haveram cara 3 veram quase eu matei quase né se eu tivesse avançado que eu não percebi que era veiro mas eu já era partiu outro mundo segundo estágio agora aqui estágio do coliseio galera vamos aqui atrás desse rapazinho aquele escadeirante partiu veilo é vala se não foi vala foi perto eu deixei lá mas foi kill um killzinho para mim vamos lá vamos lá você percebe que ele está bem rápido como eu ia falando outro kill outro kill double kill mas é isso aí galera pode ver que ele está bem rápido eu foquei mais na velocidade dele no dano tem a habilidade lá do piloto que eu não sei traduzir lá cada 5% ganha 5% de vida perdida acho que bônus de dano eu não lembro vou até ver depois eu vou em outro vídeo eu tento explicar a vocês para traduzir fiquei aqui atrás lembrando que essas armas é 300 metros deixa ela recarregar e já vai para cima não achei ali eu pego esse esse não esqueci o nome do bicho ali agora acho que é o que ali é um Ares é um Ares galera foi para val killzito triple kill aí tem o botijão vamos atrás aqueles botijão ligado ali pode ver como a gente está rápido delícia ele já é rápido já cheguei assim opa um bom dano já estive aqui já vou dar uma ruxadinha até na carreira olha a velocidade que esse monstro traz com habilidade monstruoso cara me escondi ali o botijão vai 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 opa fugiu ele também está com as armas criogênicas ox conseguiu fugir conseguiu fugir está escondido aqui mas a habilidade dele voa né galera então ele vai pular cobre ali voadora atacando ele vai vai cobrinha vai cobrinha vai cobrinha dale cobrinha dale cobrinha ai feliz foge de novo mas eu vou te translate esse rapaz foi a briga aqui contra esse botijão de gás nossa não foi não consegui cara infelizmente mano de novo né vamos aqui de novo no estágio coliseu essa aqui foi delícia cara essa aqui foi delícia primeiro kill já lembra tá vendo vocês viram que eu matei ele com dano com escudo roxo lembrando aquela habilidade lá que aumenta respingo a área de respingo que é dando explosão ali igual avalanche você viu ali mesmo com escudo consegui atravessar ali o escudo é muito bom cara lembra vocês sempre lembram aí quando você tiver arma de robô de vocês né no caso do robô titanão mas no robô vocês vão lá na parte de arma na habilidade quando for do piloto veja na arma lá se tem alguma coisa especial pra arma porque a gente só pensa em né em upar coisa pro robô em si mas tem habilidade de armas também que ajuda bastante opa double kill então sempre observe isso aí galera uma dica que eu dou pra vocês então galera lembrando aqui que eu foquei né como eu disse eu foquei a velocidade pode ver que ele tá bem rápido deliciazinha principalmente quando usa a segunda habilidade dele ali que é a carreira cara ei bicho corre corre com força vou ficar aqui só esperando a minha próxima vítima ali ó olha olha quem vem eito meteoro cavaleiro quem vê que é o netter cara aí chegou também tem mais de novo ali outro ares vejo que eu vou pegar ó tipo aqui olha aí olha aí olha aí olha aí o typhoon opa rampage opa delícia desculpa aí gente será que vai ser um good like 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 good like galera aí ó top mano top que titã bruto com essa arma opa minuzinho eu te fudinho aqui com os squalls rolé 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 não vai bater vai bater de frente não mano desculpa aí desculpa aí desculpa para meu que eu cara mas ultimate poxa ia ser um esqueceu o nome agora olha lá vem agora ali ó caramba lá vem o poivo opa escapando aqui das naves raiga seja ali uma boa vida da do indra ali ou da indra que o cara chama correndo e atirando gente vou esperar ele vai usar habilidade ele usou habilidade em mim do laço né aí ele vai ter que ficar invulnerável né tá usando o laço aí que eu quase matei de novo meu segundo titã o delícia joga de minos cara topando o meu hein gente eita as armas lança granada agora tão apeloso hein cara também 500 metros aí as novas armas né cisgos cisos labres e outra não esqueci ficar aqui escondendo me recuperando recuperando minha vida mas é isso aí galera vai deixando já o like se inscrevendo no canal se você não for inscrito compartilhando o vídeo ativando o sino notificações e esse charanga vai para vala titan slayer então é isso aí galera né opa mais um mais um double kill oi 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 opa caiu na rede é peixe delícia vamos simbora vamos simbora pegar o botijão botijão olha o gás olha o gás e olha aí eita o metálico catapruf catapruf é isso aí galera minis é top invista no seu minis aí se você realmente tem um minis aí né se você pegou essas armas ou essas armas que você só tem é um rica agora né mas se você tem as évora aí cara opa triple kill então manda ver é delícia é delícia estou pando meu e quando o piloto chegar não sei o que mais vai ser mas vai ficar mais legal ainda jogar com seus titãs beleza então é isso aí galera foi o vídeo aí de hoje desse domingão delícia simbora para os próximos vídeos que vai sair durante a semana beleza tamo junto fique com Deus até o próximo vídeo e lá vem a cobra voadora que era em meio papá valeu galera fui bye bye tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal